Antes de começar, eu gostaria de anunciar para vocês que esse vídeo foi patrocinado pelo Filmora. É um gravador e editor de vídeos para iniciantes. Você está começando no YouTube, começando na Twitch, você vai se dar muito bem com o Filmora. E aqui eu vou mostrar rapidinho duas das funcionalidades que ele oferece para que você se sinta mais à vontade editando os seus próprios vídeos. Aqui na pasta de mídias, você pode importar os seus arquivos ou você pode escolher gravar a tela do PC ou o gravador de voz, por exemplo. Então a gente escolheu aqui gravar a tela do PC, a gente aciona o botão F9 e repentinamente eu já estou gravando aqui tudo o que acontece dentro do jogo, inclusive os cliques que eu faço para depois editar dentro do Filmora. Aqui tem a mídia que eu gerei de dentro do jogo, é só arrastar para cá e começar a trabalhar. E aqui é para vocês que gostam de trabalhar com fundo verde, assim como eu faço. Aqui o fundo é completamente transparente devido à tela verde. No Filmora você faz assim, você importa a sua mídia, coloca aqui com o botão direito, tela verde e aí você simplesmente aplica o efeito chroma aqui de uma forma muito fácil. É simplesmente clicar e está feito o chroma aqui e você removeu o seu fundo. Então para vocês que querem começar, Filmora é a recomendação. Bem-vindos, nerdinhos, de tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o ogro analista de esportes e hoje conosco temos aqui Snarf O'Brien. O'Brien ele mesmo se intitula, pois é um jogador que tem a característica de atropelar os parceiros. Então vamos lá curtir aqui o que o Snarf nos traz. Nessa play ele está jogando no campeonato da Activision de streamers juntamente com Nine Next, o cabelinho de vovó e Tony Boy, o pai da Origin 12. Então vamos lá ver o que o Snarf O'Brien traz para a gente. Traz uma Bruin antes dos dois nerfs, então uma Bruinzinha extremamente rasgadora de longa distância. E aqui ele não puxa uma secundária, por quê? Nessa época as MP7 estavam no chão. Então ele pegava MP7 branca, verde, azul, dourada que ele encontrasse para usar de arma secundária uma submetralhadora. As vantagens são EOD, reabastecer e amplificado. O C4 é o equipamento letal e o equipamento tático é a granada de concussão. Os profissionais caem na Superstore, pois é um lugar que é bastante crowded, bastante recheado ali de parceiros para eles poderem matar. Como é um campeonato de Kill Rush, isto é bastante proveitoso. Lembrando que a Superstore tem um evento que muita gente fala assim, tá bugado, tá bugado. Não, de vez em quando em algumas partidas a Superstore ela somente traz itens que são lendários e raros. A raridade, a classificação, a classe rara é a roxa e a lendária é a dourada. Então, os montes de dinheiro que tem na Superstore, eles são gigantescos. É coisa de 10 mil, 20 mil. Às vezes você sai ali nos primeiros minutos com 50 mil da Superstore, já dá para comprar rapidinho o seu loadout. Isso adianta bastante o jogo. Ainda assim, é um lugar extremamente disputado, mas isso não evita que as pessoas caiam lá. Aqui tem um aplê interessante do SNAF. De Bruin, né? Não está com todas as balas. Ele vê um fotógrafo de longe, um sniper, e ele resolve apoiar a arma dele para tentar atirar de longe. Isso é perigoso. Por mais que a arma apoiada te dê uma certa vantagem contra um sniper, o cara só precisa de uma bala para te derrubar, né? Se fosse um sniper medonho, se fosse um sniper habilidoso, né? O SNAF poderia passar mal, mas você vê aqui que a galera é meio batata lá. Ele com a Bruin rasgando já dois adversários de longe. Tem o Vant, sabe da localização, e você vê que o Squad joga de trio splitado, né? O Nine para um lado, o Tony para o outro. E a gente vai aqui com o SNAF subindo na casinha. Já joga o C4 para dar aquela debilitada no esquadrão, né? Você sempre quer construir uma vantagem antes de entrar na casinha. E aí, saudade de quando rolava trocação a curta distância com o submetralhador. Esse aqui o Meliante acabou de ser subido, né? Ele ainda tem tempo de puxar a Bruin de secundária e acabou limpando os três. Isso o SNAF faz várias vezes durante a play. Eu vou pontuar para vocês, porque é uma coisa difícil de fazer. Para você bater de frente com várias pessoas... Primeiro, você tem que confiar muito no seu 1x1 e você tem que tentar pegar um de cada vez. Segundo, se você vai bater de frente com três caras ao mesmo tempo, igual ele fez ali subindo na casinha, é melhor que você construa uma vantagem bem concreta, derrubando pelo menos um ou stunando o esquadrão conforme o SNAF fez. Jogou o C4, conseguiu derrubar um. E isso ele faz com frequência. Tem uma parada aqui que vai acontecer. Esses caras são completamente inarnia, completamente na Disney. Eles viram o ping do carro, uma vez que, cara, o seu esquadrão pega carro, você está marcado para todo mundo. Tudo bem que aqui são dois squads, vocês veem que eles estão brigando entre si, estão bem confusos com a chegada do Tony e do SNAF. Mas completamente inarnia. Você vê um carro do seu lado, você imediatamente olha para a direção do carro, eles simplesmente deram as costas e foram rasgados. E o que eu estava falando que acontece muito nessa play, o SNAF pega muitas kills matando gente correndo no aberto. Não é um demérito, não é tipo assim, ah, só matou muito porque os caras estavam inarnia correndo no aberto. É uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa mente. Se você tem uma kill fácil, se você tem uma kill se oferecendo para você, trate de ceifá-la, trate de levá-la, sabe? Não dá mole, não dá, sabe? Você está vendo o cara que não te viu ainda? Tenha certeza de que você tem um intervalo de tempo, tenha certeza de que você tem a arma correta para rasgá-lo de uma vez e não deixar com que ele tome bala e se esconda e saiba de onde você vem, onde você está. E às vezes você tenta correr atrás da kill e acaba sendo abatido. Essa play aqui é maravilhosa, eu vou pausar e vou voltar bastante para que vocês acompanhem. Isso aqui nós vamos apreciar primeiro. Ele está no meio do squad, né? E tem um outro cara aí, são quatro no total. A gente vai acompanhar. Se eu não me engano são quatro, tá? Tá, tentem... Vamos comparar. Analisem comigo. Vejam o que vocês enxergam nessa jogada aqui e depois coloquem nos comentários se vocês tiveram a mesma visão de jogo que eu. Eu acho muito interessante isso. E muitas vezes eu estou fazendo análise na live e a galera fala Pô, Ogro, você enxerga coisa demais, você vê coisa que eu não ia ter percebido, etc. É muito divertido isso. Então vamos lá. Ó, segundo. E aí não, tem um terceiro. Falei que era um quarto, tem um terceiro ainda. Chou de bola. Chou de bola. A gente acompanha. Você vê que o jogador está atento. Basta esse cara aqui pra mim. Nossa, eu tô não, hein? Ah, não, não, tô não. Beleza. Cadê em cima? Rasgadinho, véi. Rasgadinho, véi. Cara, isso é difícil de fazer. Isso aqui é bem difícil de fazer. Se você joga Warzone no nível casual, se você não é um jogador profissional como o Snap é, é difícil você enfrentar um squad sozinho sem ser punido. Primeiro, os caras em hora nenhuma deram call e marcaram o Snap em tempo real. Tipo, o primeiro que deu de cara com ele já era pra ter marcado em tempo real e dado a call certinha pros outros dois cercarem ele. Quando você briga com dois ao mesmo tempo, eles fazendo um crossfire principalmente, fogo cruzado, não vindo da mesma direção, é dificílimo de você lidar com isso, né? Aqui eles foram ovelha. Vieram um por um, que é exatamente o que eu falei que você quer fazer. Você é confiante no seu 1x1? Você quer bater um contra um com eles, né? Então, o approach do Snap é completamente louco, porque ele é ruchador mesmo. Ele entra com o carro querendo atropelar. Ele sabe que ele tem um trophy system. Ele é alvejado por um míssil aqui. É perigoso. Se ele não tivesse o trophy, era a vala. Ele erra o atropelamento, o que tá ok, tá? Mas olha na situação difícil que ele se colocou. Ele se colocou, ele tentou atropelar um, ele viu o segundo e falou assim, fodeu, que agora eu tô no meio do squad. Eu tô exatamente no meio do squad. Aí você pode ver que ele errou atropelamento, ele tancou o míssil, ele sai do carro e falou, estou numa situação difícil. Primeira coisa que ele procura, cover. Vamos acompanhar. Correu, se escondeu, colocou um cluster, se cobriu. Ele foi pra trás das cabanas. Então puxou o cover. Ó, evitando. Puxou o cover. Aqui ele tá tranquilo, entendeu? Mas ele teve essa urgência. E agora, cara, indecente o reflexo dele pra reagir ao primeira bala que ele tomou aqui pelas costas, né? Ele tá procurando, tá procurando, tá procurando. Teve informação pelo EV, mas o EV já acabou. E ó, ele olha pro lado errado. Ele toma a bala pelas costas, ele vira imediatamente. Talvez ele já estivesse virando praquele lado, porque por aqui ele não viu nada. E aí culminou do cara estar atirando nele. Mas foi muito rápido. Ele também tá tomando bala de sniper ali no mapa, tá marcado com o EV, da Vila do Chaves. Então ele pega o cover aqui, ele vê de onde as balas estão vindo, e ele sabe que aqui ele tá fora da reta do oponente. Ao mesmo tempo que ele passa a placa, ele olha, ele dá um piquezinho pra ver se o cara tá vindo. Por quê? Se o cara tiver vindo, é a hora dele apertar 1, né? Puxar a MP7 e brigar com o cara, mesmo se for com colete a menos. Ele dá aquela olhada, ele fala assim, ok, não tá vindo ainda. E aqui ele tá de cara com o meliante, tendo a sua arma de curto alcance na mão, que é a MP7. E olha que trekkingzinho, chiclete, que trekkingzinho adolescente. Aquele trekkingzinho que saiu da puberdade agora. Não perde uma bala, né? Hipfire da MP7 é maravilhosa também. E aqui um X1 é normal, né? Ele se vem de frente a frente. estão todos com colete e aí ele consegue rasgar o terceiro. Isso aqui é extremamente difícil de fazer. Tem que ter velocidade, tem que ter habilidade, tem que ter game sense. Quando eu falo game sense, é a capacidade do jogador profissional que já jogou várias e várias horas de sentir o jogo, de sentir quando você tá em perigo, de sentir de onde vem a ameaça, de sentir quando é a hora de você puxar, quando é a hora de você recuar, quando você tá com vantagem, quando você tá em desvantagem, né? Muitas vezes você não pensa exatamente, né? Analiticamente no que você está fazendo. Mas você já fez aquilo várias vezes, tantas vezes, que você não precisa pensar no que você está fazendo. Você simplesmente sente que é daquele jeito. Porque você já fez várias e várias vezes e deu certo. Aqui ele derrubou um, vai dando a volta. Nota que o Snarf usa um pente de 60 na MP7. Eu não gosto do pente de 60 porque ele tira 3.7 da velocidade de movimento adicionalmente em relação ao pente de 50. Então eu prefiro perder 10 balas no pente e ter quase 4% a mais de velocidade de movimento. Vocês sabem que pra submetralhadora e armas de perto em geral, né? A velocidade de movimento é extremamente importante. Aqui o cara se levanta, mas acaba tropeçando de novo. O Snarf deixa ele no chão e rasga o meliante. Cara, que saudade desse metinha de... de MP7, né? E o terceiro cara que morre e fala assim, você é o bichão mesmo, né? Você é o bichão mesmo. O Snarf nessa play ele faz 28 kills e aí eu vou começar a pontuar pra vocês os caras que ele rasga no aberto, né? Claro que o editor não cortou fora o que ele fez, conseguiu derrubar um lá, suave. Você vê que a Bruin não tem recuo, mas o pouco recuo que ela tem, o Snarf como ótimo jogador mecanicamente consegue controlar numa boa. O pessoal soltando Rocket lá de cima e não funciona, o Snarf tá bem coberto, tá tranquilo. E pegando aqui isoladamente os caras que estão correndo no aberto, né? Como eu falei. É essencial, olha só, essencial que você consiga derrubar e que você consiga contar esses kills, sobretudo no torneio. Eu tava fazendo essa análise em live, eu tive que refazer ela porque eu tive um problema no som e o pessoal falou assim, ah, o Snarf matou muito no aberto e tal, matou um cara isolado, né? Cara, não importa, você tá fazendo o seu, você tá pontuando, né? É muito, é muito mérito do jogador quando você consegue numa rajada, num tracking só, você rasgar o cara. Aqui ele tá contra três, saca só, já marcou, marcou pro squad. Por que que o Snarf marca aqui e não dá uma rajada de cara? Aqui você não tem condição de rasgar o cara completamente, você viu o cara, se o Snarf tivesse dado uma rajada aqui, o cara ia tomar o quê? 20, 30% de dano ia se esconder e o Snarf não ia ter um kill. Ao invés disso, ele viu o cara atrás da moita, marcou, e aí ele espera uma oportunidade, chega um pouco mais perto pra poder abrir fogo no cara e ter uma possibilidade melhor de abater. E o cara também extremamente ovelha, né? Simplesmente andou numa linha reta, tomou bala, não reagiu de forma nenhuma, mas ele já tava ferradíssimo devido ao posicionamento do Snarf, que foi pra frente depois de ter sabido da localidade, da localização do alvo. Agora tem uma parte aqui dentro do bombeiro que eu vou fazer uma comparação com o Fodovski, fiz a análise do Fodovski subindo escada e vejo que o Snarf faz exatamente a mesma coisa. Granada de concussão pra construir vantagem, pegou a concussão, ele coloca só a cabecinha, ele não sobe com o corpo inteiro pra ganhar a vantagem do Red Glitch e também conseguir a visão, né? Conseguir o domínio ali, o controle da área, conseguindo coletar a informação dos adversários que estão na parte de cima. Então, é exatamente o que o Fodovski faz. Talvez o Snarf não pare pra pensar nisso, mas ele já fez isso tantas e tantas vezes que ele sente que é o certo. Então, ele dá a concussão, sobe até no meio da escada, põe a cabecinha, localiza os adversários e aí decide se vai trocar ou não, se vai rasgar ou não. Aqui só alguns dos exemplos que eu falei que nessa play ele rasga muito no aberto a galera. Eu não vou passar todos porque são jogadas simples, mecanicamente, mas é aquela coisa que faz diferença no final do dia, né? Pra nós, meros jogadores que não fazemos toda a partida 20 kills, 30 kills, um killzinho faz toda a diferença. Dois killzinhos fazem toda a diferença no final da partida. Então, tenha em mente, não perca aqui o fácil. Não perca aqui o fácil. Tá vendo? Vítima, ovelha. E quanto mais embaçado você for de derrubar, melhor. Aqui o cara pulou de paraquedas, o Snarf viu, a gente viu também ali, ele puxou o RPG e queria escaralhar o Snarf na sujeirada, não deu certo, mais um squad, três pessoas levado pra vala. Uma outra coisa muito legal pra gente pontuar aqui, vejam que, primeiro, ele se posicionou muito bem em relação à safe, eles apertam os adversários que estão fora da safe, eles sabem que eles vão ter que sair de lá, então, o famoso gatekeeping, outra coisa, quando eles usam vant, o profissional, geralmente, ele bate o olho no vant, ele sabe em que andar do prédio a pessoa que foi detectada tá, tá bom? que é aquela coisa do chapéuzinho, vai aparecer uma bolinha, se tiver com o chapéuzinho em cima, né, o chapéuzinho de duende, é que a pessoa está no nível acima do seu, ou ele está no andar acima, ou ele está em cima do morro, vamos dizer assim. Se ele estiver com a barbinha, se ele estiver com a setinha para baixo, a barbinha do vovô, ele está no nível abaixo, então, você pode contar com isso quando você for entrar numa casa, você sabe se a pessoa está no mesmo nível de terreno seu, ou se ele está num terreno mais acima, mais abaixo, tá? É extremamente importante. Isso aí, eu estava vendo num vídeo do Legacyzinho, ele faz isso de uma forma maravilhosa, aqui, outra subida de escada, do mesmo jeito, concussão, head glitch, né, visualização e rasgada. O Legacyzinho, ele bate um vante e ele olha, bate assim o olho e fala, ok, o cara está no superstore, ele está no escritório. Ele sabe, devido ao mapa, né, a localidade do escritório e a pessoa está num nível superior ao dele. Fala, o cara está no escritório, está no segundo andar. Ele sabe exatamente onde está o adversário. Tente exercitar essa sua capacidade de ver, ao invés de simplesmente saber a direção. Porque aí, quando você está entrando numa casa, você consegue ser muito mais preciso, você não perde, você não perde tempo, você não é surpreendido, né, você sabe se o cara está no banheiro no primeiro andar ou se ele está no segundo andar marcando escada. Então, é um aspecto que eu quero trazer para vocês e que eu trago para vocês com frequência para que vocês se acostumem, né, é uma mecânica do jogo que nem todo mundo conhece, né, muitas vezes a pessoa fala assim, caramba, velho, como é que o cara sabia que eu não estava aqui? Vantzinho é completamente relevante. E aqui eles estão nos últimos três squads, né, o Snarf rasgando demais com essa Bruin, tirando os paraquedas novamente. O que eu falei dos kills no aberto e o que eu falei também dos kills fáceis, né, paraquedas é um kill que você quer pegar sempre, se ele estiver planando, se ele estiver caindo, antes de cair no chão ele, obrigatoriamente, ele precisa dar uma abridinha no paraquedas, é uma hora de você acertar uma estilingada de sniper, é uma hora de você dar uma borrajada. Se ele tiver acabado de cair, você sabe que ele não vai ter equipamento, olha o Snarf mais uma vez no paraquedas, fazendo todo o tracking, esse ele não conseguiu levar por enquanto, mas aquele cara acabou de cair. Talvez eles até falem, esse cara acabou de cair, que é a hora de rushar porque você sabe que o cara não tem placa, o cara não tem equipamento, o cara não tem nenhum tipo de arma, então é free frag, né? Coloca aí a busiquinha do sem coleira, né galera? E aqui 29 kills para o Snarfão, 29 kills, 85 no total, espero que vocês tenham gostado dessa análise, coloque aí nos comentários o que vocês acharam, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro, beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho